Hoje eu vou mudar E ressentimentos tolos Fazer limpeza no armário Retirar traças e teias E angústias da minha mente Parar de sofrer Por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina Pra ser mulher Hoje eu vou mudar Por na balança a coragem Me entregar no que acredito Pra ser o que sou sem medo Dançar e cantar por hábito E não ter cantos escuros Pra guardar os meus segredos Parar de dizer Não tenho tempo pra vida Que grita dentro de mim Me libertar Hoje eu vou mudar No vento Todas as coisas que um dia sonhei conquistar Porque sou mulher Sou mulher Mas eu vou mudar Mas eu vou mudar Por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina Pra ser mulher Eu vou mudar Eu vou mudar Eu vou mudar Eu preciso Preciso